A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Aceitação é ver as coisas como elas realmente são, não como você pensa que são. Aceitação literalmente significa receber, receber o que está aqui, no presente, e ver a realidade de modo transparente, não através das lentes distorcidas da preocupação. Aceitação significa estar ciente do que é real neste momento, não do que pode acontecer. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. A frase lida no início encontra-se na obra Como lidar com as preocupações do psicólogo clínico norte-americano, PhD em psicologia, Dr. Robert Leary, um excelente autor, com muitas obras publicadas, já compareceu aqui no Café Literário através da abordagem de seus livros, que com muita satisfação compartilhamos com você que nos ouve, querido amigo. Ele tem títulos que se referem à depressão, à ansiedade, às preocupações, os processos de regulação emocional, o ciúme, que é, até onde sei, a sua última obra, uma obra bem interessante, onde ele fala dos aspectos psicológicos que estão na base do comportamento ciumento. É uma obra realmente muito curiosa e muito útil, eu penso. Na obra que citamos, Como lidar com as preocupações, em vários momentos ele fala da aceitação. Quando, por exemplo, ele diz, e vamos repetir, que a aceitação é ver as coisas como elas realmente são, não como você pensa que são. Significa, literalmente falando, receber. Mas receber o quê? Aquilo que está no presente. De certo modo, nos faz ver a realidade de um modo claro, límpido, transparente. E não a realidade que nós percebemos com as lentes das nossas preocupações, com as lentes da nossa inquietação. Nessa excelente obra, ele fala de sete estratégias básicas para nós conseguirmos administrar melhor e, em muitos casos, superar as nossas preocupações. E uma dessas estratégias é exatamente aceitar a realidade e comprometer-se com a mudança. O que isto significa, aceitar? E como que a aceitação pode nos ajudar a fazer essa gestão, coordenar melhor a nossa relação com a vida, com os desafios, com os problemas, com as preocupações, com as dificuldades. Porque quem é que não lida com problemas, com desafios inúmeros? O doutor Robert Leary chega a dizer que a nossa preocupação é como um protesto contra a realidade. Só que nós precisamos entender melhor esse conceito de aceitação. Então, no programa de hoje, nós vamos retomar a questão com base nessa obra e trazendo a contribuição de uma outra autora que já apareceu aqui no programa e já vamos anunciá-la. Ele fala, o doutor Leary, que aceitação de algo não significa gostar disso. Não significa também que você considere esse fato, essa situação, uma coisa justa. Aceitação não significa que não possa fazer nada para modificar certas coisas. Mas, ao contrário, quer dizer que para modificar alguma coisa, mesmo uma emoção, um fato, uma situação, nós teremos que aprender a aceitar que problemas reais existem. Aceitar também as nossas limitações. Treinar a aceitação é uma excelente estratégia de regulação emocional. O que quer dizer uma forma saudável, positiva, construtiva, de lidarmos com as emoções mais difíceis, como o medo, a raiva, a tristeza. Porque tudo isso pressupõe uma relação com os fatos da vida, com acontecimentos que escapam do nosso controle, com situações que normalmente não são previsíveis, não foram resultado de um planejamento. Portanto, a aceitação é essa excelente ferramenta. Há uma psicóloga que tem um trabalho muito importante na área da psicologia clínica, que é a psicóloga da Universidade de Washington, Marsha Linehan. Ela criou uma abordagem clínica que se chama terapia comportamental dialética. Uma das bases, um dos fundamentos dessa abordagem é a aceitação radical, como ela diz, da realidade. Aceitação radical da realidade. Lembrando que radical vem da palavra radix, que significa raiz, é a base, é o fundamento. A doutora Linehan propõe essa atitude de aceitação radical da realidade. O que isso significa? Enxergar a realidade e vê-la como ela é. Isso é muito importante. Ela entende que isso pode nos ajudar quando estamos frustrados, zangados, deprimidos, ansiosos. Em termos práticos, isso quer dizer que nós vamos ver a realidade não da forma como nós queremos que ela seja, mas da forma como ela é. Quantas vezes olhamos para a nossa história, para a nossa biografia emocional, nossa infância, por exemplo, e dizemos assim, mas se pelo menos eu tivesse tido um pai diferente, uma mãe mais amorosa, um pai mais presente, uma família mais estruturada, nós sempre temos que respeitar qualquer fala, qualquer consideração que uma pessoa venha a fazer sobre a sua vida, porque a vida é dela. Mas olhando respeitosamente para isto, vamos pensar, aonde isso pode nos levar? Esse tipo de avaliação da nossa própria vida. Esse tom de lamentação reflete, ainda que de maneira compreensível, mas reflete uma atitude de não aceitação, o que a doutora Linehan chama de uma aceitação radical, a vida é isso. Foi isso que aconteceu, a vida se configurou dessa forma. O que eu posso fazer a partir disso? Porque quanto tempo nós gastamos ruminando e insistindo num assunto que a vida já colocou, é aquela carta colocada sobre a mesa, isso já foi posto, e a nossa mente rumina. Mas por que eu? Por que eu tive que passar por isto? Isso definitivamente não nos faz bem. Aceitação radical significa, portanto, que nós reconhecemos a existência de uma realidade com a qual nós vamos viver. Sim, isso aconteceu, foi assim que a vida se construiu de algum modo, ou se me apresentou, ou foi assim que eu fiz, foi assim que eu construí a minha vida. Esta é a realidade, eu não gosto disso, isso não me parece justo. Eu sinto que não foi bom, posso até dizer, eu sinto que não foi justo, mas é por aí que eu tenho que começar. A partir da aceitação radical, como diz a doutora Linehan, é um lugar por onde começar. Aceitação não é o fim do caminho, é o início. É onde qualquer trabalho de autoconhecimento e de cura interior pode acontecer. Enquanto estamos na batalha do enfrentamento ou da negação, e vamos dizer, total respeito, total compreensão por isso, mas enquanto permanecemos ou permanecermos nisto, o trabalho do crescimento interior não tem início. Esse é um tema desafiador, é um tema interessante, e saindo um pouco do terreno clínico, vamos abrir a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 9, que fala das bem-aventuranças, os brandos e os pacíficos, Quando um espírito amigo, que assina essa página, disse assim, A vida é difícil, bem o sei, compõem-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. A vida envolve muitas dificuldades, são as picadas de alfinetes que ferem. É claro que aqui o amigo espiritual nos convida a mudar o olhar, mas ele parte de uma realidade, de um fato. A vida é difícil, bem o sei. Esse é o conceito de aceitação radical que a doutora Leine Hahn propõe nas suas obras. E o olhar que é proposto aqui, nas páginas da obra, O Evangelho segundo o Espiritismo é, Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, devemos reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, essa mudança de olhar, de perspectiva, olhar a vida como um fardo, olhar a vida como uma bênção e uma oportunidade de crescimento, há uma diferença. Mas essa mudança de olhar inicia quando nós aceitamos, de maneira plena, a vida como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. A vida é bem difícil, bem o sei. Ela começa o parágrafo assim, para depois, e só depois, falar da mudança de olhar, que eu penso que aqui, ela está falando da gratidão, porque são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores, do que os fardos, para isso. A primeira atitude, o primeiro passo, é a aceitação. E vamos repetir, aceitar não é gostar, não é apreciar, não é justificar, não é aplaudir, é encerrar a batalha interior da negação e do protesto, é aceitar. E começar a mudança, e começar a transformação, e começar uma nova atitude. Amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Café Literário, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu sou Henrique Fernandes, apresentador. O tema de hoje, se refere à questão da aceitação, como uma das estratégias, para lidarmos com as preocupações, com os problemas, com os desafios. Como já dissemos, o tema já compareceu aqui ao programa várias vezes, com vários autores, alguns livros, e nós já havíamos dito no início que nós vamos também convidar, para retornar ao Café Literário, uma excelente autora, uma médica norte-americana, especialista em psico-oncologia, que é uma área que faz uma aproximação entre a psicologia e a medicina para o tratamento das pessoas portadoras do câncer. É uma área muito importante, muito útil, e que tem ajudado muitas pessoas. A doutora Rachel Naomi Remen é autora de, pelo menos, três obras que temos em língua portuguesa, e uma delas se chama Histórias que Curam, Conversas Sábias ao Pé do Fogão. O amigo que acompanha o programa vai lembrar de dois programas que fizemos com base neste livro. E ele retorna hoje, porque há um capítulo muito bonito. O livro todo é envolvente, propõe reflexões, nos ensina, dialoga conosco. É uma obra muito interessante, realmente. Eu, particularmente, adoro esse livro. E já sei que muitos ouvintes têm o mesmo sentimento, porque, à época, fizeram contato e falaram dessa experiência com o livro. E na sexta parte, no sexto capítulo do livro, que se chama Acolhendo a Vida, ela conta várias histórias. E a primeira é que eu vou compartilhar com você, querido amigo. A doutora Rachel nos conta que, durante toda a infância dela, os seus pais mantiveram um quebra-cabeças gigante em cima de uma mesa na sala de estar. O seu pai tinha dado início a esse hábito, que, aliás, eu acho muito interessante, e ele sempre escondia a tampa da caixa. Porque você sabe, amigo, que, nesses quebra-cabeças, a imagem que vai aparecer, ela já está na capa. E essa imagem você vai compondo, aos poucos, juntando as peças, uma de cada vez, e assim por diante, que você já tem na sua mente. Isso até nos ajuda, porque já vamos aproximando aquelas peças, aquelas pedrinhas, que, possivelmente, são aquele pedaço do desenho. A árvore, o rio, a montanha, o animal, depende do desenho. Mas o pai da doutora Rachel, ela era muito pequena, ele tinha esse hábito de esconder a tampa da caixa, porque a ideia era encaixar as peças sem saber, de antemão, qual seria a figura final. Achei isso bem curioso. Então, diferentes membros da família e amigos que visitavam a casa da doutora Rachel, trabalhavam no quebra-cabeças. Então, chegava o tio, chegava um, chegava outro, e dava sua contribuição. Juntava lá algumas pecinhas. Às vezes, por alguns minutos, até que, depois de várias semanas, centenas e centenas de peças acabavam encontrando o seu lugar. Ela diz, ao longo dos anos, montamos dúzias desses quebra-cabeças. E, no final, ela diz, acabei adquirindo grande habilidade nisso. E me agradava ser a primeira a descobrir onde se encaixava uma peça ou como dois grupos de peças se juntavam. Eu adorava, em especial, o momento em que surgia a primeira insinuação de uma figura e eu conseguia perceber o que tinha estado ali, escondido, o tempo todo. Ela nos fala que a mesa do quebra-cabeça foi um presente de aniversário de seu pai para sua mãe. Quando isso ocorreu, a doutora Rachel estava com 3, 4 anos de idade, era uma criancinha. E ela não conseguiu entender a alegria da mãe vendo o pai despejando aquele primeiro quebra-cabeça com todas aquelas peças sobre essa mesa. Eles não me haviam explicado aquele jogo, sem dúvida, achando que eu era nova demais para participar, mas, mesmo assim, eu queria tomar parte. Criança sempre quer participar e é muito bom. Ela estava sozinha na sala certa manhã, subiu na cadeira e espalhou sozinha as centenas de peças soltas que estavam ali sobre a mesa. As peças eram bem pequenas, algumas de cores vivas, outras eram sombrias, pareciam aranhas, besouros, eram feias e, de certo modo, assustadoras para a menina. Elas me inquietavam. Então, o que fez a menina? Ela juntou algumas dessas peças feias, entre aspas, desceu da cadeira e escondeu tudo debaixo de uma almofada do sofá da sala. E fez isso por várias semanas. Toda vez que ela se via sozinha na sala, ela subia na cadeira, pegava mais algumas peças sombrias e as acrescentava ao seu esconderijo na almofada. O primeiro quebra-cabeça precisou de muito tempo para ser montado pela família, até por esse motivo. A sua mãe ficou um tanto frustrada quando, ao final, ela contou as peças e percebeu que estavam faltando mais de cem peças. Ela olhou para a pequena Rachel e lhe perguntou, filha, você viu essas peças? Você sabe onde elas estão? Então, a menina contou a ela que tinha dado um sumiço nessas peças porque ela não gostava. E aí, a mãe pediu, ela foi e trouxe todas as peças de volta. Quando aquelas peças estranhas aos olhos da menina, uma após outra, foi sendo posta no lugar certo e a figura emergiu, ela ficou pasma, eu não sabia que haveria uma figura era muito bonita, uma cena tranquila em uma praia deserta, sem as peças que eu escondera, o jogo não tinha sentido. É uma história muito sugestiva, amigo ouvinte. A própria doutora Rachel vai fazer comentários porque, lembrando, o título do capítulo onde essa história está inserida é Acolhendo a Vida. Estamos falando da aceitação, da aceitação radical da vida. Ela comenta, talvez ganhar exija que amemos o jogo incondicionalmente. A vida fornece todas as peças. Quando eu aceitava certas partes da vida, negando e menosprezando todo o resto, eu só podia ver minha vida uma peça por vez. A alegria de um êxito, ou o momento de celebração, ou a feiura e a dor de uma perda, ou um fracasso que eu estava fazendo tudo para esquecer. mas, assim como as peças estranhas do quebra-cabeça, aqueles eventos mais tristes, por mais dolorosos que fossem, revelaram-se parte de algo muito maior. Os breves vislumbres que tive de algo oculto, aparentemente, requereram a aceitação como um presente de toda e qualquer peça. nós estamos sempre encaixando as peças sem conhecer a figura de antemão. Estive com muitas pessoas em períodos de grande perda e pesar, quando um significado insuspeitado começou a emergir dos fragmentos de suas vidas. Com o tempo, esse significado revelou-se durável e digno de confiança, até mesmo transformador. É um tipo de força que nunca surge naqueles que negam a sua dor. ao longo dos anos, tenho visto o poder de assumir uma relação incondicional com a vida. Amigo, a história é belíssima. Ela prossegue com outros comentários valiosos em torno desse exemplo do quebra-cabeça. Isso remete, eu acredito, a esse conceito de aceitação. A aceitação nos permite, a aceitação radical da vida, nos permite construir uma relação saudável, mas a nossa mente racional, analítica, que rumina, que protesta, que exige, que impõe condições à vida, muitas vezes, ela nega aquelas peças estranhas, feias, porque não temos a visão do todo. A visão do todo nasce, aos poucos, quando começamos a aceitar a vida como ela é. Nem sempre nós conseguimos compreender o sentido de tudo, mas algo na dimensão profunda da consciência nos diz que eu posso aceitar para começar a mudar e começar a transformar. Eu acredito que isto também nos remete ao conceito ensinado por Jesus e vivido por ele do apego à vida. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la há. Eu acredito que estamos diante de uma convergência de ideias, de pensamentos, de reflexões. Quando, de algum modo, nos apegamos à vida, todo o apego vai gerar a dor e o sofrimento. Então, nós perdemos algo de precioso. Às vezes, perdemos a própria vida no sentido simbólico da palavra perder. É no momento em que nós aceitamos a vida que tudo começa e aí ganhamos a vida. Quem quiser ganhar, perde. E quem perde, ganha, no sentido de perda, do desapego, da aceitação. A vida nos coloca diante dessas peças, do grande quebra-cabeça, sem saber exatamente qual é o desenho, mas, acreditando na existência desse desenho, nós vamos juntando as peças. Primeiro, aceitando. Eu aceito que eu estou juntando essas peças, elas combinam. Mas no que vai dar isso? Eu não sei, mas eu sei que tem um sentido. Eu acredito que isso seja a fé. Acredito também que isso lembra o conceito amplo de sentido da vida. Quando nós abraçamos, nem sempre compreendemos tudo, mas aceitamos e seguimos adiante. Em dado momento da mensagem, ela diz assim, a alegria parece ser uma função da disposição para aceitar o todo e estar pronto para enfrentar o que quer que esteja à nossa frente, o que quer que esteja à nossa espera. É para nós refletirmos. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando desejando a você muita paz. Ficam, então, essas duas dicas. Como lidar com as preocupações do Dr. Robert Leary, que podemos ler em paralelo com a excelente obra da Dra. Rachel Remen, Histórias que curam conversas sábias ao pé do fogão da editora Agora. Grande abraço, amigo ouvinte. até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. saw Immediately vermelinda Esskio Hall